Solidão Como é que a gente nunca se viu Onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um triz Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Eu só queria ter um amor Eu só queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria ter um amor